Olá, somos a Conecte TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Conecte TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Conecte TV. Seu mundo com todo mundo. Muito bem, minha gente. Muito bom dia. Neste sabadão, oferta para você, oferta de final de semana aqui na Microlã. Exatamente. Uma informática completíssima, inclusive com bebidas. É, está repletinho de bebidas aqui, ó. Confere. Água mineral, melhor preço da cidade. Também temos aqui, ó. Heineken. Sensacional. Olha a promoção. Seis latas por apenas R$ 2,99 cada. Você vai pagar R$ 17,40. R$ 94, aliás, né? Está vendo ao contrário aqui, ó. Aproveita. Está dado, está dado. Está oferecimento especial Microlã. Não perde tempo não, viu? A Microlã, que além de tudo isso, tem tudo informática, computadores gamers, que é sensacional. Tudo na linha de celulares também, acessórios, capinhas, películas. E, claro, a Microlã, na cor Anel Guilherme de Paula, tem o telefoninho 3635-3007. Tudo do bom e do melhor. Um grande abraço a todos. Venham para a Microlã. Aproveitem as promoções de final de semana. Tudo na linha de jeans também, né? Para você deixar o seu final de semana muito mais saboroso e divertido. Vem para a Microlã. Olá, somos a Conecte TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Conecte TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Conecte TV. Seu mundo com todo mundo. Muito bem, minha gente. Muito bom dia. Mais um Conecte Compra e Venda, exclusivo aqui no nosso Super Redicom de Supermercados, com o proprietário Pedro Conrado. Hoje para dizer para você da estrutura que o supermercado tem para te oferecer todo santo dia. 2022 começou e vem com melhorias, vem com mais produtos, vem com a qualidade sempre. E baixando o preço. Com tudo subindo, a Redicom baixa o preço. Como é que você consegue fazer isso, Pedro? Bom dia, rapaz. Bom dia, Luquine. Tudo bem? Bom dia a todos os clientes e amigos aqui do Mercado Redicom. Bem, Luquine, esse mês nós estamos no mês de aniversário do Supermercado Redicom. Graças a Deus, estamos aí com umas ofertas exclusivas no açougue, panificadora, hortifruti. Inclusive, Luquine, hortifruti, tudo fresquinho, direto do produtor para a mesa da sua família. É sensacional. O Alex está fazendo aqui, Alex. Vai pegando tudo aí, rapaz. Olha só a qualidade que você tem em tomate, manga, abacaxi. E o abacaxi aqui, o povo não é bobo, né? Eu já coloco o abacaxi e o limão junto com o velho barreiro. Junto com a pinga. Junto com a pinga. É bom demais. Junto com a pinga. E aqui, claro, com todos os cuidados. Você pode ver, todo canto tem o álcool gel aqui. Máscaras, o pessoal se cuidando. Todos os funcionários aqui bem orientados. Então você pode vir tranquilo para a Redicom, porque aqui você tem duas certezas. De economia e de bom atendimento. E fora os produtos que são sensacionais. As melhores marcas, com o melhor preço, é aqui na Redicom, com o Pedro desejando 2022. Com muita saúde e com a pança cheia também, que é super importante, né, Pedro? É isso aí, Luquine. Bem, vem você e a sua família para o supermercado Redicom. Nesse final de semana, ofertas imperdíveis para você e a sua família. Vamos falar que tem o frango assado a 16,90 kg. Aliás, a 17,90 kg. E a coxa sobre coxa, 16,90 kg. E você liga aqui no telefoninho, 3635-6029. Pega a sua maionese, pega aí os apetrechos que você faz para deixar o seu almoço tranquilo, econômico e delicioso. Através da Redicom, que trabalha no domingão até meio-dia, né, Pedro? Até meio-dia, inclusive, também com porção de maionese. E também no restaurante de segunda a sábado, o melhor buffet da região, inclusive com carne assada, Luquine. Olha que maravilha. Vem para cá, então. Além de um supermercado, você tem um restaurante maravilhoso com precinho camarada. Vale a pena. Vale a pena, Luquine. Vale a pena vir para a Redicom 2022, a parceria da amiga dona de casa. Vem para a Redicom. Valeu, pessoal. Obrigado. Olá, somos a Conecte TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Conecte TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Conecte TV. Seu mundo com todo mundo.